Se você disser que não me ama Eu vou desfalecer na nossa cama Tomar um jazepam, acordar só amanhã Pra ver um arco-íris da cor de uma maçã O amor é o grande mastro da bandeira Há sempre um dividendo sem fronteiras Tomei um Lorax, viajei na sinfonia Na tela de Miró, Davi em dia existia Essa fantasia me faz ver Que eu gosto mesmo é de você Nessa colisão amor fatal Me pegou no banheiro com jornal legal Minha doce amada é uma prisão Minha linda fada da paixão Quero viajar nas estrelas com você Pra ver um novo dia amanhecer Porque cê sabe que gosto de você O amor é o grande mastro da bandeira Há sempre um dividendo sem fronteiras Tomei um Lorax, viajei na sinfonia Na tela de Miró, Davi em dia existia Essa fantasia me faz ver Que eu gosto mesmo é de você Que eu gosto mesmo é de você Tomei um Lorax com você Pra ver um novo dia amanhecer Porque cê sabe que gosto de você Mon amor, temos que fazer mil bebês My love, I love you Eu te amo pra dedé 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 Obrigado.